Não sei o tempo, amor, fica tranquilo. Não, ela tá no TikTok, ela tá toda... Ah, pode ir? Ok. E aí, gente? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é um vídeo aqui com a Lu. Eu sou o Matheus, vamos fazer um vídeo de relacionamento. A gente namora há um ano e três meses. E o vídeo de hoje é basicamente... Basicamente não, é isso. Três coisas que eu aprendi com o meu relacionamento. No canal da Lu, a gente acabou de fazer um desse também. Três coisas que ela aprendeu e aí a gente tava debatendo sobre. E hoje é três coisas que eu aprendi com o meu relacionamento. Tô lendo o roteiro aqui que a gente anotou. Aí como a gente gravou o da Lu todo, eu já esqueci tudo, entendeu? Mas eu tô vendo aqui. Primeiro tópico que eu aprendi... Enquanto isso, ela está aqui na minha espinha, né? Que eu amo espremer espinha. Sempre, gente. É isso o dia inteiro. Desde a hora que acorda até a hora de dormir. E ela tira e passa em mim mesmo. É isso. Tá, gente. O primeiro tópico é que eu aprendi que eu prefiro muito mais viver a dois. Viver com uma pessoa ao meu lado pra fazer tudo. Uma companhia pra tudo, tudo, tudo. Sério, tipo... Desculpa interromper, mas... Ai, sim, menino. Toda hora. Tô brincando. Eu vou embora. Eu tenho um detalhe muito importante pra falar sobre isso. Eu não sabia que esse era o tópico do vídeo dele. Mas ele tá falando que ele gosta de fazer tudo com alguém junto. Gente, ele me pede pra fazer companhia quando ele vai cagar. Gente, eu gosto de fazer tudo. Amor, vai comigo. Amor, vai comigo. Fica lá comigo, por favor. Ele fala... Conversando, batendo um papo. Porque, gente, é muito legal. Muito mais legal fazer tudo com uma pessoa que eu amo. Às vezes eu peço água pra ele pegar água na cozinha. Ele fala, mas vai comigo. É, ué. Que lenda. Filme, gente, ele fica bravo. Tipo assim, a gente tá assistindo filme. Se eu saio um segundo pra pegar alguma coisa no quarto, ele já fica... Onde você vai, não sei o que. Eu tô falando sozinho de ficar revoltado. Ele quer te fazer tudo, todo mundo junto. Eu gosto, gente. Eu gosto. E ele puxa a barca, viu? Todo mundo da casa. Ainda mais que uma pessoa... É, eu puxo todo mundo. Mas, assim, ó. Essa pessoa vai tá... Por exemplo, só ela vai tá na hora de cagar, né? No caso. Você chama todo mundo pra cagar. Ainda bem. Enfim, gente. É que isso é muito melhor, sabe? A Luara é a minha primeira namorada. Então, eu nunca tive isso na minha vida. Desde os 15 anos. Até os 15 anos, no caso, né? Eu nunca namorei. Então, ela é a primeira namorada. Então, eu não tinha... Tipo, eu tinha zero experiência com... Primeira e única. Primeira e única, tá bom? Então, eu não tinha experiência com isso. E eu percebi que eu amo muito mais isso, entendeu? Viver essas coisas mais... É, românticas. Mais de companheirismos. Você tá... Com banheirismos. Com banheirismos. É, quando nóis tá, nó é com nóis, entendeu? Uma coisa mais nóis. É, eu gosto de fazer tudo. Gosto de ir jantar, gente. Eu adoro ir jantar com ela. Eu tava pensando nisso pra gente fazer isso hoje. Vamos, por favor. Ou ir no cinema, vamos ver. Ou no cinema. É o que eu ia falar agora. Vamos ver, Paty, mano. O pau vai comer soto aqui agora. E, moçada, todo mundo pra trás. Eba, vamos. Então, gente, sério. Ai, que legal. Eu já fiquei muito animado, cara. Eu não me incluí não antes. Se o povo vai falar que a sua vez, isso já estava combinado. Mas é, já estava combinado. E, inclusive, se eles falassem que não ia, eu ia botar eles no carro e eles iam. Eles brigam. Eles brigam, gente. Eles brigam. Eu brigam. Eles vão ver. Claro, eu adoro, gente. Eu adoro a companhia das pessoas. Mas, né, meu amor, sempre. E isso é muito melhor. Nossa, esse veio que eu senti o cheiro do meu shampoo caríssimo, profissional, pra cabelo loiro. Ah, estava lá no banho, tropeceu. Sem querer, né? Mas, ok. Enfim, gente. Isso é bem melhor, tá bom? É bem melhor. Se você não namorou ainda, encontra a pessoa certa aí. Eu sei que não é fácil, mas, ó, não vai se arrepender, entendeu? Tem nove horas. Pra encontrar a pessoa certa? Sim. Tá, o segundo tópico é que eu amadureci muito com a minha cabeça, tipo, pro futuro, entendeu? Hoje eu tenho certeza do que eu quero pra minha vida. Eu sei com quem eu quero estar. O que eu quero, tipo, que aconteça comigo e com ela. Eu sei o que eu quero profissionalmente. Ela me incentiva muito a fazer tudo que eu gosto. Meu trabalho, tudo. Ela me ajuda e me incentiva demais. E, tipo, antes eu não tinha um foco, assim. Eu sofria muito com isso, porque eu pensava o que eu faço, o que eu faço? Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu não me encontro em nada, eu não me encaixo em nada. Não tenho ninguém pra me ajudar com isso, me apoiar, me incentivar. Então, ela foi uma âncora, assim, pra mim, que me ajudou demais. Uma âncora é que não te prende, amor. É que eu achei que âncora era, tipo, algo que te assegura. A âncora vai te prender, lá no fundo. Não, a âncora te prende. Ela foi um pontapé, ela foi... Foi uma catapulta. Jogou, assim, eu... Então, foi isso, gente. Esquece a âncora, tá? Esquece a âncora. Deixa eu falar uma coisa. A tia Fabi sempre incentiva a gente a fazer muito conteúdo sobre relacionamento, porque ela vê a nossa evolução e o nosso amadurecimento com isso, que a gente pode... Valorizem esse conteúdo, viu? É, que a gente pode dar muitas dicas e ajudar muita gente com isso. Então, pro futuro, tipo... Imagina eu tentando dar uma palestra. Vai ser um erro só, gente. Imagina isso tudo aqui, só que é ao vivo, entendeu? E, assim, se eu tiver, por exemplo, sem vocês lá pra dar risada na minha cara, eu não vou saber que a âncora era errada ou companheirismos. O que que eu falei mesmo? É, foi isso mesmo. Então, eu não vou, entendeu? Eu só vou seguir, né? Mas na hora que for na sua palestra, caso você faça algum dia, já vai saber que você é essa filha, né? É isso, por favor, tá? Então, é isso. Ele no primeiro iJob falando tudo errado na entrevista. Nossa, mano. E pretende ser uma influência. Tá vendo uma coisa que eu não aprendi no meu relacionamento foi falar, né? Ele fala. Vocês já viram que não foi falar, pelo visto. Ele fala. Coincidentemente, identemente. Não, conhecidamente, conhecidente. Conhecidimento. Não, conhecidamente, gente. Não, a gente se matando de rir. A gente olha pra Luara e ela tá assim, ó. Aí o fato... Aí a gente ri mais. É, o fato de eu ver ela séria, que faz rir. É que é dois abobados e a Luara assim, ó, gente. Coitinho. Ah, o outro que ele fala também, eu lembrei agora. Toda vez que ele vai abrir a porta pra mim do carro, ele fala Madeleine. Madeleine. E o mais engraçado é que, tipo, isso é desde o começo do relacionamento. Mano. E aí eu nunca corrigi ele. Eu nunca ensinei pra ele que não era Madeleine. Ele sempre falou Madeleine e eu sempre achei fofo. Aí teve um dia que ele falou e minha mãe ouviu. Aí você deu uma risada, não sei o quê. Aí ela falou assim, o mais fofo é que a Luara não corrige, né? Eu deixo ele falar assim e tal. Madeleine. Aí o que é Madeleine? Aí é madame, só que é do jeito dele. Ele quis falar mademoiselle, mas aqui é o que fala, mas aí madame, mademoiselle. Aí você misturou e virou mademoiselle. Mademoiselle. Posso ir? Quer me detonar mais um pouquinho? Não. Com as palavras? Não? Pode ir? Tá, o terceiro tópico, gente. O terceiro e último desse vídeo é uma coisa assim, muito importante mesmo. É real, acho que uma das coisas mais importantes que tem... Você tá rindo já, Luara? Eu tô rindo. Então, é uma das coisas mais importantes que tem que ter no relacionamento, que é o diálogo. Eu nunca pratiquei isso na minha vida. Como eu disse, a Luara é a minha primeira namorada e tipo assim, em casa, meu, se eu e minha mãe, tipo, minha mãe e meu pai, né? Eu falei minha mãe de exemplo. Tipo assim, se a gente discute por causa de um requeijão ou por causa de um negócio muito sério, a gente não conversa, entendeu? A gente não conversa sobre, a gente não tem um diálogo. Então, eu mudei muito isso, sabe? Porque no relacionamento não dá com isso, né? Não dá pra ser assim, não. Então, no começo, até que a gente conversava... Conversava? Conversava sobre algumas coisas e pá. A gente discutia. Eu ficava muito quieto, porque... E eu ficava muito brava com ele. A Luara ficava muito brava comigo, porque eu não falava. Só que eu nunca pratiquei isso. E assim, a impressão que me dava... Nunca, nunca, nunca. Porque eu sempre fui uma pessoa de dialogar com minha mãe. A impressão que me dava é que ele não tava se importando com aquilo. Tipo assim, ele não queria... Ela achava que eu não me ligava, não ligava praquilo. Mas não, é porque, real... Tipo, mano, às vezes eu não sabia nem o que falar, porque eu nunca pratiquei isso. Real. Tipo, aí hoje em dia eu tento fazer isso com a minha mãe, por exemplo. E isso, eu evoluí muito nisso. Hoje em dia eu já converso bastante, já... Tipo, quando a gente vai dialogar sobre alguma coisa, eu já falo. Eu não fico só ouvindo. Então, isso foi uma das coisas mais importantes, com certeza. Que eu evoluí, graças a Deus. E não é que eu não tava sendo verdadeiro. Ele tinha realmente esse bocinho, né? É porque isso era meu, entendeu? Eu não fazia isso. Mas hoje... A gente aqui, a gente faz um exercício... Sim, e a Luara é o contrário disso. Desde sempre, né? Vocês tiveram uma amizade, assim, surreal. Que sempre conversaram muito. A gente é os dois extremos. Tipo, você não falava nada e eu falava até demais. Eu não falava nada e ela falava tudo. Então... E às vezes isso podia me prejudicar, porque eu não media muito o que eu falava. Tipo, eu falava o que eu tava pensando, sabe? E eu também, né? Palmas pra você. Porque o relacionamento dá errado. No começo do relacionamento, é mil maravilhas. A pessoa não briga. E aí depois ela vai começando a se revelar. Com a gente foi ao contrário. A gente foi 100% nós, né? No começo. E a gente errou o que teve que errar. Evoluiu o que teve que evoluir. Pra depois virar a paz. Onde você já conhece a pessoa. Onde você já tem experiência. Você já sabe os defeitos. Você já sabe as qualidades. Você sabe onde errar. Você sabe onde acertar. Você sabe pra onde você tem que ir. Então a chance de um relacionamento durar, se ele for nesse caminho, é muito maior. Muito maior. Do que do jeito que as pessoas falam. Tipo, ai, no começo é mil maravilhas. Depois você vai ver que vai ficar horrível. Mas por que vai ficar horrível? Porque relacionamento é ruim? Ou porque você não sabe conduzir um relacionamento? Então, tem muita gente solteira que adora falar isso. Tipo, ai, que eu sou muito mais feliz solteira e tal. Talvez você não tenha encontrado ainda uma pessoa certa. Mas talvez você não tenha maturidade e evolução suficiente pra ter um relacionamento. É, porque na verdade isso vai de encontro com aquilo que você falou no seu vídeo, né? As pessoas, elas começam a se relacionar. E elas não sabem nem com quem elas estão se relacionando. E aí, quando elas já estão... Porque todo mundo que se apaixona, Não tá muito preocupado com outras coisas. Tá preocupado em viver a paixão. Só que paixão é aquela coisa. É uma montanha-russa. Uma hora tá lá no alto, outra hora diminui. Amor. Não, e agora com a internet é pior ainda. Porque a pessoa não pensa só na paixão. Ela pensa que vai engajar. Ela pensa que, tipo, é favorável pra ela no momento estar com aquela pessoa. Sim, é terrível mesmo. Aquela pessoa vai me alavancar a carreira. Tipo, tá totalmente errado você pensar dessa forma. Porque é que um é pra sempre. E outra, isso aí já não tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a profissão mesmo. Mas você crescer em cima de algo que não é verdadeiro, E que uma hora vai acabar, você vai construir o que com isso? Foi isso, gente. Obrigada. Gente, pra mim, esses vídeos eu só falo o óbvio do que a gente pensa. Mas não é óbvio pra muita gente. Sim. Muita. E outra, você também pensa que é óbvio, lógico, você tem... Você cresceu no diálogo, mas você também recebeu isso na sua educação. Assim como ele aprendeu muito com a gente, com você, com o relacionamento. Demais, eu mudei muito. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Comentem aí o que vocês querem saber, se vocês querem mais sobre mais três coisas que eu aprendi com o meu relacionamento. O que vocês querem saber sobre relacionamento e tudo mais. Então é isso. Eu quero saber de uma coisa. Vocês evoluíram pra melhor ou pra pior? Pra melhor. Pelo amor de Deus. É isso, gente. Essa é a verdadeira função de um relacionamento. É encontrar uma pessoa que te faça com o ser humano melhor. E assim, casos ruins vão vir, gente. Não adianta assim, deu uma incompatibilidade, uma época que tipo, ai, tá difícil manter esse relacionamento. Vou falar assim, ai, vou terminar porque eu vou ser mais feliz sozinha. Não é assim. Você tem que lutar pela pessoa. Você já tem uma história com ela. Você quer continuar com ela. Você quer voltar pra aquela fase onde vocês estavam melhor. E é assim. Mas o que você falou faz muito sentido como eu acabei de falar. Porque se você abandonar a pessoa, você não tá se tornando alguém melhor. Às vezes a pessoa vai precisar da tua ajuda e da tua paciência. Porque todo mundo evolui. E todo mundo tem um limite, né? Ninguém precisa ficar se humilhando e aceitando o que a pessoa tá fazendo. Se humilhar também não vai ser melhor. É isso, gente. Esse foi o vídeo. É assim que fica fofo. Tu peidou, Matheus. Se não for, tu vai a poli. Não peidei. Não peidei, juro. Juro por Deus. O bagulho tá carmíssimo. Cadê a poli? Ovo bola. É isso aqui, a poli. Tadinha. Tadinha, tia. Tadinha, tia. Tadinha, o que? Ela que se enfiou aí. Eu ia fazer um... Não foi a poli. Não peidei. Não foi o Matheus, não. Falei? Mas eu ia falar, eu ia... Felipão. 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 Vai fazer, tipo assim, eu tinha falado. Tô no livro. Eu tô longe pra cacife aqui. E é isso, gente. Finalizamos com o Felipão peidando aqui, ao vivão. E é isso, gente. Comentem aí o que vocês querem saber mais sobre relacionamentos. Querem saber mais três coisas que a gente aprendeu com isso. Deixa o like aí. Até o próximo vídeo. E, amor, vamos lá cagar comigo, vai. Ai, tu não foi o Felipão, né? Ai, se entregou, hein? E aí, amor, vamos lá. E aí, amor. E aí, amor.